Olá meus amores, boa tarde príncipes e princesas da tia, como vocês estão? Hoje é terça-feira e nós vamos começar a nossa aulinha. Ah, mas antes vamos lembrar de higienizar as nossas mãos, ok? É para a nossa proteção, não podemos esquecer jamais, hein? Ah, e usar a máscara também, olha, ainda precisamos usar a máscara, hein? Então se for sair, mesmo que seja para ele até o portão, não esquece da máscara não, ok? Vamos começar a nossa aula com uma canção, vamos cantar uma musiquinha na nossa caixinha, da nossa caixinha de música, vamos lá. Achei aqui, olha, a do pirulito, vou botar minha caixinha de música aqui. E nós vamos cantar a música do pirulito, vamos lá? Vamos cantar juntos? Eu gosto quando vocês cantam comigo, hein? Vamos lá, então. Pirulito que bati, bati, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Eu gosto muito dessa música e eu gosto muito quando vocês cantam pra mim, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje então E nós vamos lembrar que número é esse aqui? É o número 3 Olha, nós temos 3 corujinhas, olha 1, 2, 3 É o número 3 E olha aqui, passando o dedinho pra fazer o caminho certinho do número 3 Ok? Vamos relembrar então os nossos números Que nós já vimos até agora Ai, eu peguei meu dado gigante, como ele tá pesado Olha aqui, que número é esse? É o número 1 Que número é esse? Ai, isso ali é o 2 E esse daqui? É o número 3 Muito bem Nós vamos fazer uma atividade lá na nossa folhinha Tem 3, 3, 3, é... Ovelhinhas Ah, deixa eu estar olhando daqui São 3 ovelhinhas Vocês vão pintar no capricho, ok? E vão cobrir o número 3 pra treinar Vão pintar bem bonito Ah, tem uma outra atividade também, sabe de quê? Dos conceitos Primeiro nós vamos falar sobre o conceito Grande e pequeno Olha aqui Olha o tamanho do nosso dado aqui Ele não é grandão? Isso Agora eu tenho um outro dado aqui, olha Que é menor Esse é grande E esse é pequeno Esse aqui é maior E esse aqui é menor Tá vendo? Olha aqui O dado que tem as letrinhas, as vocais Ele é menor É pequeno E o dado que tem os números Deixa eu ver que número é esse aqui Que tá aparecendo É o 5 Eu vou botar no número 3 aqui, olha O dado que tem o número 3 Ele é maior Ele é grandão Ok? Vou colocar aqui E vocês vão ligar O cachorrinho menor Até o osso Mas tem que pintar tudo bem bonito Ok? Ah, e tem uma outra atividade Deixa eu pegar a nossa caixinha de música de novo Olha Dentro da caixinha de música Eu tenho várias fichas aqui, olha Com as musiquinhas Tem a da cobra Tem a do sol Tem a dona aranha Tem a do elefante Várias fichas de músicas Dentro da caixinha Ó, viu? Então vou botar a nossa caixinha de música aqui E vocês vão fazer também uma atividade lá De dentro e fora Só que são os passarinhos Tem dois passarinhos do lado de fora da gaiola E tem dois dentro Estão presos lá dentro Vocês vão também Circular os passarinhos Que estão fora da gaiola E vão pintar tudo bem bonito Ok? Ah, então tá, hein? Quero ver quem vai fazer mais bonito pra tia Tá bom? Beijos, então Até amanhã A gente acaba a nossa aula aqui agora Mas amanhã a gente tá de volta, hein? Ah, falem comigo lá no WhatsApp Tá ok? Beijos Tchau